Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Conet, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Sabedoria Maia Toteca com Dom Carlos Jesus Castilheiros, que é um xamã de origem maia e zapoteca, guia do infinito, poeta, mestre cerimonial e de peregrinações. Escritor e viajante do invisível que compartilha o legado dos avós maias e a sabedoria toteca da serpente emplumada. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Carlos Castilheiros. Que as melhores energias cheguem até você! Xamãs Conet, Primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Aho! Metakoye Oyassin, por todas as nossas relações. Aho! Metakoye Oyassin, por todas as nossas relações. México. Aunque antiguamente hay que ser específico, México se le... todo o continente norte de América se le dá o nome de Anáhuac. Menciono isto porque Anáhuac significa aquella tierra rodeada de água, pero também ao corpo se le considera como uma terra rodeada de água. A mesma terra, planeta, se considera também rodeada do gran oceano cósmico. Então, Anáhuac não só se refere a uma região, mas também é específicamente uma maneira de relacionar-se com o mundo. O chamanismo é isto, então, uma maneira de relacionar-nos com o mundo, de interrelacionar-nos com o mundo, de aquele ser humano que se dá conta que seu eu não termina na pele, mas seu eu está extendido em toda a natureza, conhecida, e seu eu está extendido em toda a natureza por conhecer, e que também seu eu é um mistério, o mistério mesmo da consciência. Um servidor é de origem maya por parte de abelos maternos e por parte de abelos paternos zapotecas, dos de los pueblos que lograron uma explosão cultural muito importante, um esplendor cultural muito importante em México. Mas, portanto, quero recalcar que esse esplendor cultural que vemos nas pirâmides não é o mais relevante de sua cultura, já de por si esplendorosa, mas seu legado espiritual. Su herência, que afortunadamente passou de geração em geração até esses tempos, e onde o náhualismo, que é a doctrina, a sabedoria ou a ensinância essencial de esses sabedores, abelos e abelas, nos chegou até esses tempos contemporâneos com a possibilidade de mostrar ao ser humano qual é a vía para essa reconexão, qual é a vía fundamental para que este caos humano, este desorden que vemos como humanidade aparentemente sem solução, tenha, por menos, uma oportunidade desta perspectiva para verlo de outra maneira. Esencialmente, então, esta Enseñança dos Nahuales vem codificada através de certos señalamientos. Um deles é o reconhecimento do coração do céu. O que chamamos de coração do céu? O coração do céu é o señalamento da nossa infinitude. É a nossa consciência infinita. E essa consciência infinita é a nossa herência fundamental, porque é a nossa liberdade. É a dizer, bajo o céu, o que conhecemos como céu, vive todo o que conhecemos, ou tem manifestação todo o que conhecemos, estrelas, planetas, plantas, animais. Então, o coração do céu sempre está presente. É nosso presente, inamovível. Então, quando nós invocamos ao coração do céu, estamos fazendo esse recordatorio fundamental, de que há uma liberdade e uma abertura infinita. também recordamos outro señalamento, que é o coração da Terra. Quando falamos do coração da Terra, estamos falando de que tudo está conectado. Tudo está conectado em um afecto impersonal. É a dizer, tudo tem possibilidade de ser incluído em esse afecto incondicional, tanto as condições agradáveis como desagradáveis de nosso existir. E é aí que esse afecto incondicional tem como referência nossa Terra, que nos dá uma continuidade na experiência de estar aqui ou de ser aqui. E também nos referimos ao coração de todos os seres. Quando nos referimos ao coração de todos os seres, estamos falando de você, estamos falando dos minerais, estamos falando das plantas, estamos falando dos animais, estamos falando dos humanos em toda sua diversidade, e estamos falando das essências espirituales também. Com tudo isso estamos conectados em uma recreação continuada. Quando falamos do coração de todos os seres, então estamos falando da possibilidade de uma recreação continuada. Esse é o eje fundamental da Enseñança dos Nahuales. Há uma abertura infinita, que chamamos liberdade de consciência, de perceber. Há uma contenção infinita, que chamamos coração da Terra, e que essa união de Cielo e Tierra está continuamente recreando-se em coração de todos os seres. De tal maneira que não há um dia, não há um instante, que não tenha passado por essa recreação. Só que nossa memória fotográfica, de repente, nos diz que se parece a, e que é o mesmo momento, e que é o mesmo dia, e que já havíamos passado por essas experiências. Então, desde o ponto de vista da Enseñança dos Nahuales, sempre estamos recreando-nos continuamente. A través desse eje central, esse eje central, que é como a coluna vertebral puente do ser humano, emana, emana o que chamamos o coração do Oriente. O coração do Oriente é nossa percepção de um brote de luz. É a claridade de nosso amanhecer, a claridade de nossa consciência. Esse é um princípio fundamental também. É a dizer que quando nos amanhece, quando vemos a saída do sol, estamos em esse momento inspirando literalmente uma nova vida, se todo se está recreando. Quando chegamos ao mediodía, há um señalamento fundamental. E o señalamento fundamental ao mediodía é que há uma luz que faz clara todas as coisas, e que atraviesa todas as aparências. Isso é muito simples. E agora está, digamos, comprovado científicamente que tudo o que percebimos, de alguma forma, é luz. Mas isto não passa a ser como nossa percepção cotidiana. E, mesmo quando o mediodía seja como a confirmação disso, que há uma luz que dá para todos, alguns de nós pensamos que ainda seguimos em escuridade, que algumas coisas são muito confusas, que não entendemos. Quando há uma luz que está atravessando tudo. Isso é o que señala o mediodía para nós. O atardecer señala para nós que aquela percepção, aquilo que tínhamos como conhecido, de repente, vai desaparecendo. O atardecer se vai transformando o mundo conhecido. Então, essa transformação está sendo señalada por esta direção do atardecer. Então, essa energia que passa ao outro lado do mundo e que deixa de ser percebida, nos dá a sugerência de que esta luz está em continuo transformação, mas a luz não muda. Ou seja, sempre há luz em todas as transformações. Não há nunca uma pausa de luz onde diz que aqui se escureceu. Sempre há um fluxo continuo de luz. Isso é o que nos señala o atardecer. E a medianoche nos señala aquela possibilidade de darnos conta que, ainda quando estamos reposando, a luz segue cuidando de nós. Seguimos em confiança, reposando na luz, ainda quando não temos consciência através da mente, que estamos reposando e descansando e durmendo nessa luz. Então, esses são nossos quatro pontos essenciais. De os três fundamentais, de os três corações, o coração do céu, o coração da terra, o coração de todos os seres, emanam o coração do Oriente, o coração do Sur ou do Norte, o coração do Ponente e o coração do Norte ou do Sur, em este caso. Tal distribuição seria como a cosmovisão essencial dos Nahuales. Que incide fundamentalmente em como percebimos o mundo. E mais que cosmovisão, digamos, se refere a uma cosmovivencia. Como se vive. Porque a ideia, tanto quanto ocidental, de uma cosmovivencia, é como uma espécie de construção mental, conceptual. E isto é simplesmente como se vive, como se percibe o universo. Se percibe o universo como luz, não como uma ideia somente de que é luz. Se vive como luz. Se interactúa e nos relacionamos com ela como seres de luz. É a dizer, eu me relaciono com esta câmera que está em frente como uma expressão da luz. Me relaciono com as perguntas como uma expressão da luz. Me relaciono com a palavra que sai, com o pensamento que se pronuncia como uma emanação da luz. Me relaciono com a pessoa que leva adelante este discurso como uma pessoa de luz, por dizer assim. Uma expressão ou manifestação da luz. Me relaciono com estas pausas entre pensamentos, com estas palavras que de repente não alcançam a surgir como uma emanação da luz. É a dizer, nunca uma luz fragmentada. Nunca espacios de sombra, nunca espacios de escuridade. Simplesmente se sabe que isso são como matices da mesma luz. Então, a colmovisão essencial põe em relívio esta vivencia da luz. Não como uma ideia, mas como uma realização contínua. Esta luz que se diz também está vibrando continuamente. Está vibrando continuamente e tem modulaciones. Modulaciones que chamamos minerales. Modulaciones de luz que chamamos vegetais. Modulaciones de luz que chamamos animales. E quando falamos de luz estamos falando de consciência. Modulaciones de luz que chamamos humanos. Modulaciones de luz que chamamos espíritos. Modulaciones de luz que chamamos de consciência humana. E há 3 formas que distinguem também os Nahuales de percebir o mundo. Uma é a maneira como interactuamos comumente nesta cultura. Que é, eu estou aqui, a câmera está aí. E você está talvez viêndome aí em frente. Em sua tela de computadora ou de televisão. E entre nós há uma separação, eu estou aqui e você está lá e não há nada que nos vincule. A percepção chamânica é, em realidade, entre este que está falando e aquele que está ouvindo, não há nenhuma separação. Há uma vinculação. Entre aquele que escuta e aquele que fala, há uma vinculação estrecha. Entre aquele que pensa e aquele que sente, há uma vinculação estrecha. Esta é, digamos, a proposta que se transformou em cultura e que agora se chama, por não ter outra palavra, chamanismo. A proposição que se manifestou como cultura, a proposição mais armônica, é a dizer, tudo está interconectado, uma rede, uma telaraña de relações. E então nos estamos afetando quando pensamos, nos estamos afetando quando sentimos, nos estamos afetando com nossas acções, de alguma maneira. E há uma terceira forma, uma terceira forma, uma terceira forma, de tratar de descrever isto. E é que esse que está ouvindo e esse que está falando, apenas estão acontecendo dentro da consciência. É a dizer, em realidade, talvez seja a expressão mais radical em isso, aquele que está ouvindo e aquele que está falando, não estão aqui, estão em consciência. E somente é testigo como uma espécie de ojo de câmera, ojo que todo o vê, somente é testigo de esse que está falando e aquele que está ouvindo. Esos são também os três princípios essenciales de como se percebe o mundo. Eu estou aqui, você está lá e nada que nos vincule. Eu estou aqui, sim, você está lá, mas estamos vinculados. E a outra, a radical, nem você está aqui, nem eu estou aqui, mas apenas estamos em consciência e somos modulações que se manifiestam momentaneamente. Bem, estas modulações de luz são vibrações. Dentro do contexto maya, tudo isso se chamou Jum-Nap-Ku. Jum-Nap-Ku. Me refiro a isto porque é um señalamento também muito importante, porque Jum, desde o ponto de vista maya, se refere a que esta vibração atraviesa tudo, como uma flecha. Quando você diz Jum, quando seu pensamento diz Jum, quando seu sentimento diz Jum, está atravessando todas as aparências. Quando você pronuncia A e se abre, isto é um momento de assombro, de assombro porque isso é desconocido. Que maravilha que isto que atraviesa tudo seja um misterio e é desconocido. É como uma expressão de assombro ante tudo isso. Sejam sueños, visões, sejam conductas, tudo isso é um assombro. E Kuh, que há um ponto essencial. Há um ponto essencial que é essa consciência que sempre se mantém despierta. Este Jum-Nap-Ku se atribuiu como o princípio fundamental de tudo o manifestado. E se refere a que tudo está vibrando e nessa vibração há um movimento e uma medida. E desse movimento e medida também emanam as modulações que chamamos Oriente, por exemplo. E o Oriente e o Amanecer, desde este ponto de vista de modulação de luz, está relacionado com as aves. É fundamentalmente o águila, porque nos dá capacidade de visão, de apertura. Como dizer, ah, as coisas se me fizeram claras. O águila para nós é a referência de que as coisas se nos fizeram claras. Então, relacionarnos com o águila ou com o espírito das aves, a essência das aves, o canto das aves ao amanhecer, é importantíssimo. Assim que se você tem oportunidade de levantarse temprano e escuta o canto das aves e mira a salida do sol, tem a possibilidade de receber inspiración de maneira natural. Como dizer, ah, agora eu compreendo. Agora entendo que há uma consciência aqui que começa a manifestarse e a moverse no mundo. Quando chega o mediodia, para nós, está relacionado com o jaguar, com um felino, em este caso, o jaguar. O jaguar, por sua possibilidade de manter-se alerta, sem esforço. Por sua capacidade de acechar, decimos nós, com todo sigilo e calma. Que coisa é o que acecha? A luz. Guarda sempre, entende sempre, percibe sempre todas as formas de luz e é capaz de atravesar as aparências. Como o jaguar, na maleza, no bosque. No bosque pode ver o movimento de sua presa. Pode verlo claramente e, então, esperar o momento adequado e correcto para saltar sobre isso e dizer, isto é. Mas o que é o que atrapa o nahual? O nahual atrapa luz. Não atrapa uma presa. Su alimento é a luz. Que no caso do jaguar, no caso do humano, de repente pode referirse a uma percepção. Atrapa a percepção da esta emoção desagradável, por exemplo, a tristeza ou a ira. Atrapa e me di conta que era luz. Atrapa a minha medo e me di conta que era luz. Atrapa a minha celos e me di conta que era luz. Então, não me confundo com a aparência. Acecho minhas emoções, acecho minhas pensamentos e descubro, então, que esse fluxo de pensamentos, esse fluxo de emoções, são luz. Então, se asocia ao jaguar, por exemplo. Em o fluxo de transformações que chamamos o coração do ponente, ou o atardecer, o referimos, ou tratamos de señalar com a serpente, por esse fluxo transformador. Se quita a pele de todo o aprendido, se quita a pele do mundo conhecido e, então, salta a esse mundo desconocido. Então, deixa a pele do conhecido como uma ofrenda. Não se leva a terra, não se leva a água, não se leva a fogo, não se leva a viento. Não se leva a memórias. Todas as deixa como uma ofrenda a terra. Ou como uma ofrenda igual a água, a terra, ao fogo, ao viento. Mas a esse salto, tal como o faz o sol, desde o nosso ponto de vista, desaparece quando chega o anochecer, para nós. Se leva a plena luz, mas na desnudez de sua luz. Se leva a desnudez de sua luz. Então, se asocia com a serpente por essa fluidez. Por essa fluidez. E o coração do norte, ou a medianoche, se asocia com o venado, com o sérvão. Porque o venado, de alguma maneira, tem uma confiança, uma confiança e uma nobleza para entregarse a seu espírito. Para dizer aqui, aqui me rindo, e sou teu servidor. E então, se pode refugiar com toda confiança na noite, na espesura do bosque, enquanto não é chamado ao serviço para algo. E quando dizemos ao serviço para algo, seria como o propiciar que essas qualidades do sonho e do sonhar estivessem conscientes. Então, o náhuatl, quando atualiza suas capacidades de percepção, se poderia dizer que se pode transformar em um águila, se pode transformar em um jaguar, se pode transformar em uma serpiente, se pode transformar em um venado, mas em suas qualidades essenciales e espirituales. E, bom, há havido investigadores, abelos e abelas, dentro de nossos povos, que quisieron experimentar se isto era possível físicamente. E alguns deles, com treinamento, com intenção, com enfoque de atenção, literalmente, ainda na fecha, se transformaram em este tipo de animais, não somente em sonhos, mas literalmente. Algunos dos chamados novos videntes disseram, bom, para que gastamos tanto tempo transformando-nos em animais e podemos transformar-nos no espírito de luz que já somos, não? Mas, a curiosidade do ser humano é infinita, e, então, há posibilidades para tudo isto. De a mesma forma, de a mesma forma que os animais estão asociados também árboles, por exemplo, o árbol roxo do oriente, o árbol blanco do norte, o árbol negro do ponente, o árbol amarillo do sur, como fazendo referência também que cada aspecto de a natureza está inscrito em todas as direções, que há um árbol maestro, um árbol guardiã, em este caso, para nós, a ceiba, que representa, pois, o mundo superior, o mundo medio, e o mundo interior. E a través de esses mundos representa, pois, a qualidade de ir a nossos aspectos mais profundos ou ocultos nas raíces, permitir que se ascienda, que se ascienda e se convierta nos frutos que chamamos o céu também. Também se asocia, por exemplo, a pedras, pedra de color roxo, a pedra de color blanco, a pedra de color negro, a pedra de color amarillo, e isto é como referencia para decirnos também que assim se asienta a consciência todos os dias, que os minerales são a nossa capacidade de asentarnos na consciência e que essa pode ter também diversidade de percepções e diversidade de colores, tal como o roxo, o blanco, o negro, o amarillo, ou um flujo de todos eles que podíamos chamar um arcoíris. De a mesma maneira, se asocia, por exemplo, o maíz, o maíz de seus diferentes colores. E o maíz está ligado aos nossos povos ancestrales porque este maíz representa a nossa semilla original de consciência. Algunos de nós sempre nos perguntam já descobriste a sua semilla original? Qual é a semilla que se faz em termos contemporâneos que não pode ser manipulada por nenhum transgênico? Há uma semilla que não pode ser manipulada, manoseada, a sua semilla original. Já descobriste a sua semilla original. E então te invitan os abelos e abelas a meterte neste viaje de descobrir a sua semilla original. E aí se diz que se descobre a ishim ou a sintêotl. Sintêotl que significa a semilla de la unidade. Dice, tu semilla original é a tua luz original. Tu semilla original se chama tua luz divina, tua luz nutridora. Já descobriste qual é? A a qual sempre podes recurrir e podes ser tu sustento material e espiritual. Então, nos devemos perguntar de quando en quando qual é a tua semilla original? Qual é a semilla non manoseada inclusive por nenhum aprendizaje? Qual é a semilla non manoseada por nenhuma cosmovisão? Qual é a semilla original que deu a luz todas as cosmovisões e todas as expressões culturales do mundo? Qual é a tua semilla original? É uma pergunta que não podemos soslayar, não podemos deixar de lado, há que investigá-lo. E esta semilla original em Anáhuac deu a luz toda a cultura que teve como recordador cíclicamente a um personagem humano chamado Quetzalcóatl. Este Quetzalcóatl, que pode ser traduzido como serpiente emplumada, significa justamente esta posibilidade de que não há separação entre terra e cielo, se não seja um continuo de luz como é na percepção, um continuo de luz, aquel que une cielo e terra em sua cotidianeidade, em sua vivencia, podemos dizer que é um unhagual, aquel que une cielo e terra aun quando está dormido, aquel que une cielo e terra em cada respiración, essa é um, podemos dizer que é a expressão de um nhagual, a vezes pode realizar algum tipo de expressão mágica, e outros pode ser também um ser completamente comum, se não tem uma missão específica que cumprir, então, este chamado não é particular de uma cultura, se não é a possibilidade de que os seres humanos se dan cuenta que são não somente um puente mas é justamente a percepção que une cielo e terra continuamente e que não faz um abismo entre elas, a terra é representada ou a materia é representada por a serpiente e a ave sagrada então, quando a materia e a energia não estão separadas então, se diz que é um Nahual um Quetzalcoatl e esse Quetzalcoatl se atualiza em cada um de nós nos em estes tempos se está falando do retorno da serpiente emplumada que é esse retorno da serpiente emplumada a possibilidade que ao em meio deste caos estén fazendo algo que nem nos imaginamos todavía estén fazendo algo brotando essa semilla original a possibilidade de que esse cielo e terra na percepção general dos seres humanos não somente a percepção de uns quantos seja realmente o restabilcimento da harmonia e de a paz ao menos por um tempo dentro de nossos pobos mas mas vem fundamentada na revaloración de nossa semilla original qual é nossa semilla original e de aí actualizar como se expressou esta semilla original culturalmente e assim cada cultura revalora desde esa semilla original quais son seus fundamentos originales e qual é seu fundamento original do oriente qual é seu fundamento original do norte do ponente e do sur de tal maneira que esa percepción este perfectamente tejida ao consenso comunitario e de aí as expresiones culturales dança 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 medicina la fiesta todo o que implique esta revaloración e actualización fundamental estamos en este tránsito para para a enseñanza de los nahuales se diz que é uma humanidade somos uma humanidade en transição somos uma humanidade en peregrinaje en peregrinaje a nossa terra original a nossa semilla original a nos fundamentos essenciales de nossa cultura pero se necessita então de osados investigadores de essa luz de osados investigadores de la consciência que penetren profundamente no coração de isto para que isto se actualice en las ciudades e nos pueblos e de tal maneira que podemos estar participando de este anhelo fundamental do ser humano por harmonia e paz então para que estas profecías estes anuncios de uma nova humanidade sean verdadeiros necessitan passar por a percepção do ser humano não se necessita somente seres com boa intenção porque seres bons intencionados há por todos lados se necessita que realmente haja uma quantidade suficiente de seres que puedan percibir esta nova terra e que la sostengan cotidianamente em seus sueños e não somente como um bom pensamento uma boa intenção de aqui se derivam as manifestações culturales que dentro do contexto maya empiezan a manifestarse como tempo e espaço e tempo e espaço se diz que o ser humano é um resumo de tempo e espaço de aí surge o chamado calendário maya através do qual as emanações de os dedos de as mãos e os dedos de os piens se chamam também nahuales que coisa mais cercana para nós que coisa mais cercana que um de os dedos é um nahual e um dia e um siglo e miles de anos um de os dedos é um nahual e tens 20 para selecionar mas se diz que tu nasiste por um em relação com outros quatro então tens a particularidade que um de dedos representa um nahual é dizer uma conexão com a energia fundamental não energia fria senão energia consciente de si mesma e que esses movimentos del nahuales estão também codificados através de 13 articulaciones as dois do tobillo dois de as rodillas dois de as caderas dois de as muñecas dois de os codos dos de os hombros e articulación do cuello trece então nesse ciclo de trece e veinte se move todo o que chamamos nosotros o calendário sagrado ou calendário da energia e se multiplica trece por veinte vai descubrir que dá 260 e 260 dias é aproximadamente aproximadamente o que tarda a gestação de um ser humano dentro do do ventre entre 260 mais menos inclusive se considera 13 mais até 273 dias é como a média normal de nossa estancia no ventre então base a isso também se diz que esta matriz do ventre é sugerente de teu nascimento a luz de teu nascimento a percepção de luz então um ser humano quando é entrenado desde este contexto se pergunta se tem 260 dias de tempo para dedicarte a isto pois se não tem 260 dias de autogestação então podemos fazer nada contigo siga em tu desorden siga em tu pensamento como quieras sufre e ama como todos os seres humanos pero se queres percibir tu naturaleza humana desde o ponto de vista de la luz então regala nos ofrece nos 260 dias de tu vida e então esses 260 dias é uma espécie de codificação para reestruturar vamos a dizer que metabolismo fisiologia neurofisiologia de tal maneira que tu tempo e espacio quede organizado ordenado harmonizado para que ese mismo tiempo espacio te geste en la luz o en la confianza en la luz que eres entonces este es como el sistema tradicional de entrenamiento pregunte si usted tengo como 260 dias de atenção por lo menos un momentito en la mañana cinco minutitos antes de que me agarre la prisa por ir a trabajar tengo cinco minutos para decir ah un brote de luz soy y al mediodía tiene usted otros cinco minutitos para decir me parece que hay una luz que hace clara todas las cosas y al atardecer tiene usted otros cinco minutitos para recordarse el intento fundamental hay una luz que va transformando todo lo que percibo y va pasando a otro nivel de atención y antes de dormirse que es como su medianoche usted tiene otros cinco minutos para preguntarse hay una luz en la que confío plenamente por lo cual me voy a descansar aunque el mundo desaparezca entonces tiene usted veinte minutos para dedicar a su vida si usted no tiene veinte minutos entonces haga cualquier otra cosa vaya terapia pero si usted cree que como ser humano hay una semilla fundamental de confianza en la luz y tiene usted veinte minutos de atención en el día y eso lo va llevando llevando durante doscientos sesenta días casi le podemos garantizar mire que eso es terrible pero casi le podemos garantizar que hay un cambio en su percepción fundamental y usted estará practicando un agualismo esencial aun cuando no haya nacido en un contexto cultural de este tipo y de esto pues a la interrelación con los minerales a la interrelación con los vegetales a la interrelación interconexión con con los animales y con las esencias espirituales es un pasito inmediato al darnos cuenta que estamos conectados con todo estos son los principios esenciales del nahualismo quizás que se puede que es transcultural y que puede ser practicado en cualquier parte del mundo un recordatorio esencial también es preguntarnos de cuando en cuando tu camino tiene corazón es decir esto que haces a través de la televisión a través del internet tiene corazón usted que está escuchando lo está escuchando esto con corazón me pregunto de cuando en cuando y tú estás hablando de corazón y cuando ves las cosas ves que tiene corazón y cuando saboreas las cosas sientes que tiene corazón porque si no tiene corazón entonces es un camino que no sirve para ti y si eres humano y eso no tiene corazón para ti entonces ser humano no tiene sentido y dice es que la vida no tiene sentido ponle el corazón y vas a ver cómo tiene sentido si el corazón no es puesto la vida puede ser interpretada de cualquier manera cuando el corazón es puesto la vida es descubierta como es entonces es importante que nos preguntamos continuamente si vas a tomar una planta de medicina y eso tiene corazón no nada más voy por por la curiosidad a ver qué se siente tiene corazón soy llamado a eso verdaderamente o soy simplemente un adicto a ese tipo de sustancias con el pretexto de ser espirituales tiene corazón tu relación de familia tiene corazón tu relación de pareja tiene corazón tu relación con el mundo eso es fundamental es fundamental para que adquiera sentido en nuestros pueblos hay un mito porque eso lo quiero referir como un mito sobre todo allá en Anáhuac de los sacrificios humanos no vamos a negar que hubo algún tipo de sacrificio humano pero fue realmente excepciones a una regla donde hablaba fundamentalmente esto hablaba fundamentalmente de esto si tú crees que la vida no tiene sentido ponle tu corazón es decir sácate tu corazón de donde está metido en el cuerpo e ofrecelo a la vida y entonces ahí encontraste camino entonces tu camino tiene corazón y si tu camino tiene corazón nunca más te pierdes muy agradecido a ese corazón del cielo a este corazón de la tierra y a este corazón que nos escucha gracias y que sea para ustedes también de provecho todas estas enseñanzas ancestrales e anaeum 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 Isso diz que a força da Terra se levanta e atraviesa tudo o que percebemos. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim! Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet e autor do livro Práticas Bioxamânicas Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com este projeto? Acesse o site xamãsconet.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você! Aho, mantaku ioyasi, por todas as nossas relações! Aho, mantaku ioyasi, por todas as nossas relações! Obrigado.